Quem dirige pelas ruas do Capão da Embuia precisa ter mais atenção agora. Um binário mudou o trânsito naquele bairro. O novo binário é formado pelas ruas Osmário de Lima e Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, no Capão da Embuia. Além da mudança no sentido, há também alterações na preferência do tráfego e mais três semáforos. As paralelas daqui, que antes tinham mão dupla, agora têm sentido único. São formas de tentar desafogar um pouco o trânsito. Essa obra somada ao binário do Anivaldo Braga, que foi recém-inaugurado, são obras integrantes à mobilidade também do transporte coletivo, o Interbairros 2, do BRT Leste-Oeste, mas acima de toda maneira também de todo o irigir das pessoas. Obras com ciclovia, com calçada, sensibilidade. Agentes da CETRAN estão nos pontos para orientar os motoristas. Muita coisa a mais ainda vai acontecer. Inclusive, a Vitor Ferreira do Amaral deve ficar pronta em janeiro. Depois vem o alargamento do viaduto da linha verde, que também deve ficar pronto no começo do ano que vem, em meados do ano que vem. Na verdade, é uma estruturação de Curitiba para a eletromobilidade. Foi dinheiro que eu conquistei pela excelência técnica dos projetos da Prefeitura de Curitiba na minha gestão. E é dinheiro que veio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o qual nós temos excelente relação. Tchau, tchau.